Olá pessoal, vamos fazer esse tapete de parede, essa tapeçaria, olha que graça que ficou, em macramê, com cordão cru, 100% algodão, é esse o trabalhinho de hoje, inscreva-se no meu canal, dá um curtir aí embaixo do vídeo, compartilhe, ative o sininho para receber as atualizações e assista até o final. Então pessoal, hoje nós vamos fazer uma tapeçaria de parede, tá? Olha, eu vou utilizar 16 cordões cru, 100% algodão, com 6 milímetros, tá? Olha, vocês podem estar encontrando em armarinhos e o fabricante pode ser qualquer um, tá? Não tem um específico não, tá bom? Então vamos lá, então vou usar, e aqui olha, eu arrumei um galhinho de árvore, tá? Para fazer isso aqui, como é tapeçaria, ele fica bonitinho no galho de árvore, vocês podem estar fazendo grosso, fino, tá bom? Então nós vamos colocar aqui, da mesma forma das cortinas. Prontinho, já estou com os meus 16 colocados. Agora nós vamos fazer aquele nozinho chato. É, o nome dele é chato mesmo, quadradinho, tá? Aqui nós vamos pegar dois e dois, vamos colocar por cima, esse por cima desse aqui, esse aqui nós vamos colocar por dentro e puxar na argolinha que ficou na lateral. E do outro lado, a mesma coisa, ó. Aqui nós pegamos dois, ó. Então vou fazendo ele todo e já volto com vocês. Já fiz todinho ele, então vamos agora aqui, ó. Aqui tem quatro, então vamos pegar dois desse lado e dois do outro. E vamos fazer a mesma coisa, ó. O nozinho quadrado. Certo? Aqui nós vamos pegar esses dois aqui e esses dois aqui, ó. Vamos dar sequência, então. Ô, pessoal, eu esqueci de falar pra vocês, né? Eu cortei três metros o cordão, tá bom? Então, cada um tem três metros. Desculpa, viu? Agora aqui nós vamos dar sequência novamente ao trabalho. Aqui nós vamos pegar esses dois que eu deixei fora e mais esses dois, ó. E vamos fazer o nozinho novamente. Olha, esses quatro do meio. Nessa carreira que nós fizemos aqui, lá no final ficou dois também. Então, vai ser a mesma coisa daqui. Vai terminar fazendo o nozinho, tá bom? Vai terminar fazendo esse mesmo nozinho. Então, eu já volto com vocês. Bom, gente, olha. Já terminei essa carreira. Aqui, olha, eu tinha esquecido de dar um nozinho. Ainda bem que eu vi antes de fazer a próxima carreira. Tá? Então, preste bem atenção, tá, gente? Que vocês estiverem fazendo pra não deixar falha, tá bom? Se eu não reparasse, já ia ficar com defeito. Aí, eu teria que desmanchar só por causa desse nozinho aqui. Bom, vamos lá. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou separar... Esse aqui da ponta, esse nozinho aqui, ó. Quatro cordões. Vou separar, vou reservar eles, tá? E vou reservar os últimos quatro parbantes também. Olha, os últimos, ó. Um, dois, três, quatro. Tô reservando também. Porque aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar... Olha, um, dois, três, quatro. Pegar esse daqui e vamos fazer a lateral, ó. A diagonal. Fazer aquele nozinho na lateral. Faz um... E faz dois. Ficando assim, então, com dois nozinhos num só, ó. Pegamos o outro fio, outro cordão e vamos fazer o outro nozinho. Os nozinho não tem segredo, ó. É só pegar... Passar por dentro, ó. E aí... Então, nós vamos pegar esse outro. Ó, que vem do nozinho aqui, ficou dois no meio. Então, nós vamos separar eles e vou pegar ele aqui, ó. E vou dar... Fazer o mesmo trabalho. Ó. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Aqui, ó, nós vamos pegar esses dois que nós deixamos sobrar desse nozinho e vamos trabalhar com esses quatro aqui. Então, nós vamos pegar esse primeiro e vamos fazer a mesma coisa, ó. Ficando assim, ó. Aí, nós vamos pegar esse outro que sobrou e vamos fazer a mesma coisa, ó. Ficando assim. Agora, nós vamos fazer o outro lado. O outro lado, nós vamos fazer novamente... Aqui, ó. Pegar dois, quatro, né? E dois desse lado. Então, nós vamos pegar esse daqui e vamos fazer a mesma coisa, ó. Só que é o contrário, tá vendo? Vamos fazer do lado de cá agora. Olha. Certo? E aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Do lado de cá. Pegamos aqui. E vamos fazer assim. Certo? Olha. Então, ficou assim, olha. Dois de cada um. Tá? Já volto, tá, pessoal? Agora, aqui, o meio dos dois, nós vamos fazer o nozinho quadrado. Muito bem. Aqui no meio, nós vamos fazer o outro nozinho quadrado, ó. 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 Aqui, pegamos do nozinho que nós fizemos no meio, vou pegar dois desse lado e esses dois. E aqui, nós vamos pegar, olha, os outros quadros. E aqui, no meio, nós vamos fazer outro. Ó. Dois e dois. Dois. Ficando assim. Agora, nós vamos fazer o diagonal novamente, tá? Então, nós vamos pegar, deixar esses dois aqui, porque nós vamos envolver aqui. Então, vamos pegar esse daqui e vamos fazer o nozinho novamente, ó. Ó. Ficando assim. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu pôr mais pra cá pra vocês verem. Vamos pegar o do meio. Olha. E vamos fazer o quadradinho também. Aí, nós vamos pegar. Olha. Vendo a sequência? Então, nós vamos pegar esse aqui e vamos fazer o nozinho na diagonal. Tão vendo? Fica cruzado, olha. Agora, aqui nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Vamos pegar o do quatro aqui no meio, ó. Deixa eu baixar mais a câmera. E vamos fazer o quadradinho. Bom, agora nós vamos trabalhar na diagonal novamente, tá? Então, nós vamos pegar, ó. Desses dois, nós vamos pegar esse aqui e vamos fazer até aqui no meio, ó. Então, vamos lá. E vamos lá. Bom, cheguei até aqui, né? Agora, vou pegar esse daqui, esse aqui, olha. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Tá? E vamos fazer a mesma coisa. E vai ficando assim, olha. E aqui nós vamos fazer da mesma forma. Vamos pegar esse daqui e vamos até aqui embaixo, ó. Vai ficar nessa altura aqui. E o outro assim, tá? Então, vocês façam aí que eu vou terminar o meu aqui, tá bom? Agora aqui, gente, é o seguinte. Vou pegar esse daqui, ó. E vou fazer o nozinho. Eu vou pegar esse daqui e vou dar dois nozinhos. Eu vou pegar esse daqui, dois nozinhos. E esse daqui, dois nozinhos. Ajeitando. E vai ficar assim. Bom, agora aqui, pessoal, aquela parte que nós reservamos, lembra? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortá-lo do jeito que eu quero que fique, tá? Vou fazer em V. Vou fazer a peça todinha em V, ó. Já cortei aqui e já estou desfiando. Olha como é que está ficando. E já estou desfiando. Então, aqui eu vou fazer e mostrar para vocês como eu fiz. Então, eu vou cortar em V. E aqui na ponta eu vou desfiar ele todinho. E aqui na ponta Aqui na ponta Olha, com um pedacinho, ó, peguei um clipse, ó, tá vendo? Ela abriu o clipse aqui, você pode estar fazendo com agulha, ó, não tem segredo nenhum. Viu? Prontinho, pessoal, aqui está a nossa tapeçaria, era o trabalhinho de hoje que eu queria apresentar para vocês. Essa parte aqui que eu desfiei, se vocês quiserem deixar sem desfiar também fica bom. Era isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!